Não se trata de uma instalação artística, mas de um purificador do ar utilizando o microalgas e a fotossíntese. Dizem que é 10 a 50 vezes mais eficiente do que as árvores, mas o objetivo não é substituir as florestas, é utilizar este sistema para dar uma, chamemos-lhe, lufada de ar fresco às cidades, neste caso Belgrado, na Sérvia, onde não há espaço suficiente para plantar árvores.